Se existe uma força, se existe uma unidade nesse cinema, é a unidade da diversidade. Então o cinema não é de Pernambuco, o cinema não é paulista, o cinema não é carioca, é cinema. É uma coisa que, assim, une todos, que é sempre a atitude. E nesse sentido, sim, eu acho que o cinema pernambucano, que começa como geografia, passa a ser uma outra coisa mais complexa. Meu filho, fazer cinema naquela época era assim, que nem ser astronauta, que nem ser escafandrista. Era um negócio, assim, completamente diferente da normalidade.